Música 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 Opa, beleza, morcego, morcego da nossa League of Shadows, aqui é o Monta E galera, vamos continuar a nossa Tower Trainer, certo? Ah, Trainer Town, eu acho E galera, nós já fizemos single, double Nesses minutos aí, 18, 31 E agora vamos fazer o nocaute Eu não sei como é que é direito o nocaute ainda Não entendi muito bem as explicações de vocês Eu acho que não fez muito sentido Mas eu sei lá, eu tô começando a achar que o nocaute Tem a ver com Pokémon foi nocauteado e acabou, Playboy Você vai ter que lutar até o final Com aqueles pokémons, não tem revive Entendeu? Pelo menos eu acho Que é isso, véi. Vamos ver aqui Eu tenho dois Full History Vamos comprar mais Full History aqui pra nós Full History Vou comprar uns Sei lá, véi Eita, eu tô sem grana, mano Caraca É, eu vou ter que vender umas bilugas, véi Ó, vamos lá Vou gastar toda a minha grana aqui mesmo Não tem problema não Depois eu vendo outras coisas aqui Que eu tô precisando Vamos lá Vamos ver como é que vai ser isso aqui, minha senhora Vamos lá, obrigado por eu competir Ué, eu não... Oh, eu quero fazer aqui o nocaute, mulher Como é que eu não consigo fazer o nocaute? Uai Talvez eu tenho que sair e entrar de novo, talvez Vamos ver Ah, exatamente Beleza Não, é que eu não tinha saída ainda Vamos lá Yes Nocaute Ok, vou parar o relógio Pá Partiu Vambora Eita, são dois... São três caras, véi Não, mano Putz, é demais Eu nem sei qual é o meu primeiro Pokémon Viajei, véi Acho que é o Charizard Vamos lá Magby Ok, Vendileves Ok, já vou trocar aqui Vou colocar o Silcione Não vou ficar perdendo tempo, não Vai lá, Dragonite Voltou Vai lá, Silcione Show Bora lá Vou usar só um Surf aqui Mano, se for três... É... Três oponentes por andar, vai Isso aqui vai ficar uma hora Não dá Ah não, mas é um por a cada Beleza Ai, 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 pausa Eu vou ficar trocando toda hora, será? Será que são todos de... Aquáticos? Não, não são Então, beleza Togepi Vamo lá Bom, sei lá, vou usar o Hyper Beam no... Frustration Ouch É, Togepi não tem ataque... É, não tem... Porcaria De Hyper Beam Ah, véi, não vou... Vai, usa o Outer Rage aí, vai Na moral Vamo ver É aí, ó, já... Era pra ter usado desde o início Ô, e tira bastante, véi Esse... Frustration, véi Cê é doido O Togepi, né, que não tem ataque muito alto por ser um Pokémon básico ainda Tirou muito Tá bom Beleza E é por isso que a gente tem que tomar cuidado, galera Porque... Na hora que vai trocar o Pokémon, tá ligado? É, na hora que acaba a batalha, você joga ele de novo, então... Complicado Isso... Isso é o quê, mano? Que Pokémon é esse? Eu não sei, véi Na moral, eu não sei Smush, eu não sei que tipo que ele é Ah, vou mandar um Outer Rage de novo aqui, vai É tudo Pokémon básico, então... Sei lá, né? Ok, Toxic Não... Não... Envenena... Envenenou É, na verdade esse ataque só envenena, né? Não causa dano Pô, mas eu acho que eu tenho um Antídoto aqui, cara Na minha bag Tenho quase certeza Perish Sangue Perish Sangue Que que isso faz, mano? Eu não sei Oh my God Beleza Beleza, é Enfrentar o próximo Vamos ver quais... Que tipo pode ser Ó, a gente tá... Eu tô vendo que já tem um tipo... Ó, lutadores aqui, mano Você tem lutadores... Eu vou colocar o Charizard Ou posso até deixar o Dragonite mesmo Hum... E agora, hein? Os Apids eu não animo não Porque tem um cara ali que tem... É... Pokémons... Pode ter Pokémon... Ahn... De terra, né? Acho que eu vou manter o... O Dragonite, galera É, vou manter o Dragonite Vai, partiu! Esse aqui que eu tenho medo De ser um Pokémon, né? De pedra Por isso que eu não coloquei o... O Silkyune... Não, tem Charizard Caraca Nossa, Charizard me surpreendeu, mano Vai, Zapids E por favor, não... Não seja derrotado pelo... Pelo Charizard Dragon Claw Ainda bem que eu troquei, né? O Dragonite Tirei uma fraqueza enorme Thunder! Ai... Alter Rage Acerta, Zapids Boa, garoto! Vamo lá, vamo lá Ahn... E boa! Beleza! É, a gente sempre colocando super efetivo Vai ficar... Vai ficar bonito Vamo ver... Quem que vai ser o próximo? É, eu já não... Tipo, eu... Tô totalmente... É... A mercê da galera Porque eu não sei... O que que eles vão usar? Ó, Flareon Dragonite Então... Já vamo tacar aqui o Silkyune Dragonite, vai Silkyune Double Add Eu acho que não vai tirar muito não Eita, até... Tirou e tem Recoil, né? Então... Vai, Surf Eu acho que aqueles Full History, galera... Nossa! Flareon safado Eu acho que aqueles, galera... Full History não vai ser o suficiente pra eu curar todos meus Pokémons, mano Não vão ser Vamo lá Bom, que não seja Pokémon de fogo o próximo, né? Ok... Eu acho que vai ser Pokémon lutador E aí o Dragonite dá conta do recado E eles tão colocando três Pokémons... Não, eles tão colocando Pokémons iguais mesmo Legais isso Batalhar... Não... Pokémons diferentes agora Não vou deixar... Vou colocar novamente os Ápidos E eu acho que os Ápidos... Ele não vai ser derrotado, vai... Vamo torcer Contanto que eu não tenha... Ó... Mega Kick, falhou Show de bola Thunder Boa, Zapdos Acertou de primeira os dois Thunders Que orgulho de você, Zapdos Que orgulho Nossa, por pouquinho, mano Ai, ficou paralisado Continua paralisado, velho Isso Boa, garoto Legal Zapdos Utiliza só o... Só o Drill Pack mesmo Tá ótimo Valeu Beleza, galera Segundo... Segundo andar já foi um... Meio trabalhoso Mas foi legal Tá, partiu Agora... Vamo ver Ó, você viu que eles tinham fogo, fogo e água, né? Me surpreendeu Ahn... Nossa, o Silk Tune Não pode nem sonhar de ficar com aquela vida ali Vamo curar o Silk Tune Ahn... Eu acho que vou manter o Dragonite ainda, galera E os Zapdos acho que eu não vou curar não, mano Eu tenho um... Não tenho Cara, eu vou dar isso aqui pro Dragonite Vai que, sei lá, aumenta o ataque dele, tá ligado? Sei lá Black Punch Ai, meu coração, mano Vamo lá Vamo ver o que que... Qual vai ser o desafio E o primeiro desafiante sempre é o de baixo, né? Segundo, terceiro... O segundo de cima e o terceiro é o último da frente Mew Tank Putz Ó, o Mew Tank, ele é um... Ele é um Pokémon bem resistente, cara Vai lá, Hyper Beam Hyper Beam O difícil do Hyper Beam é que ele nunca ataca primeiro, né? Ah, paralisou, velho Putz Vai, Dragonite Isso, Dragonite Acertou Acertou, miserável Hum... Por pouco, mano Por pouquinho Ai, Dragonite Segura firme Cara, eu vou usar uma bolsa aqui Vou usar o... O Furryster no Dragonite, na moral Ele não vai... Eu tenho medo de ele não aguentar o próximo ataque Entendeu? Não paralisa, fé da mãe Não paralisa Paralisou Caraca, velho Que Mew Tank mais OP Ah... Não, só esse ataque aqui já detona Outro Mew Tank ataca primeiro Ah, não Porque eu tô paralisado, caramba Viaja não, monta Vamo lá Putz, se eu tivesse um Ground aqui ia ser legal, né, velho Mas não tem Ixi, mano Ferrou, velho O que que essa menina vai usar? Vai, eu plume! Charizard Legal Bom, só espero que ele não coloque a condição especial no meu Charizard, né, mano? Vai lá, Charizard Volta o Dragonite Vai, Charizard Legal Slug Bomb aí, ó Olha o medo de ficar Poison Não fica Boa, não ficou Cara, eu já vou no Blast Burn porque eu tenho medo disso aqui não dar Knockout Então... Ah, e eu tinha medo dele não acertar também Não, não pode ficar apaixonado, por favor Não fica, Charizard Nossa, ainda mais que ele é macho e vai pro Mephemia Charizard tá em amor eterno Olha lá Aaaaaaah Ainda usou Que maravilha Esse é o meu Charizard, cara Que orgulho de você Beleza Vamo lá Mesmo apaixonado Ele... Ele fez o que eu... O amor disse pra não fazer É, porque o Charizard tem um... Raiva no coração, tá ligado? Não pode amar não Vamo ver Lapras Bom Então vamo... Vamo o Zapdos E por favor, não deixa o meu Zap... Ai, o Zapdos tá ruim Mas eu acho que o Lapras não vai conseguir detonar, não Não, não pode Ah, por favor, não Blizzard, não Aaaaaai Ai, Zapdos Por que que eu não te curei, né? Quando eu pude te curar Véio, vou arriscar o Mewtwo, né mano? Apesar que nós temos Vioploom, vai Vamo lá, vai o Plume Usa o Solar Beam Vamo lá, vamo lá Acredita em você, vai o Plume Segura essa porrada Oh my God Não foi, não foi dessa vez É mano, vai... Vou colocar o Mewtwo na teleta, vai Vai lá, sai Cara, agora ela ferrou, né? Se não tiver... Pô, esse Blizzard Lapras tá muito forte, véi Ai, 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 ai Ó, sai novamente Tá quase, tá quase O bichão vai aguentar a porrada Demorou Vai lá Boa, terminou Bom, eu acho o seguinte Eu acho que o Nocaut É... Ele tem a ver com você não poder curar Né, seus Pokémons Reviver seus Pokémons direito e tal É... Contar com as 3 batalhas Espero que eu consiga reviver Por favor Ah, tranquilo Ah, beleza Eu tava só... Eu tava com medo à toa, galera Beleza Beleza, vamos curar aqui E os Apidus eu vou usar no Full History Hum... Nossa Eu vou usar o Full History nos Apidus E no Dragonite Beleza Eu não vou usar no... No Mewtwo porque ele tem... Recover E o outro... O Vileplume também Porque eu quase não uso o Vileplume Então... Sei não, cara Acho que eu vou colocar os Apidus em primeiro agora Tô sentindo Apesar que o... Cara, o Mewtwo ele pode entrar já apanhando, né galera Então... É perigoso Eu vou colocar... Eu vou usar um Full History Ou não Não vou usar não, vai Vambora Espero que ele... Esse cara aqui utilize o Pokémon aquático agora Ele tá... Ele é marinheiro, véi Não é possível Vamo lá Jace, véi Puts Não me ferra Cara... É... Um Thunder Wave Vamo paralisar essa delícia aqui What? Gente, me surpreendeu agora O que é o Wave? Galera... Vou trocar... Vou colocar o Dragonite, na moral Vamo lá Dragonite, não erro o Hyper Beam, cara Vamo lá Outer Pose Beleza, tranquilo Show Ai, me deixa confuso essa porcaria, véi Oh Não erra Eu acredito em você, Dragonite Vai Boa, garoto Tô Isso aí, mano Ai Cara, como que a defesa da Chance pode ser dessa forma, véi Que absurdo Legal Foi crítico ainda Obrigado, Dragonite Eu amo meus Pokémons Meus Pokémons merecem Todas, né Medalha de ouro ali Os caras tem uma determinação de Naruto, mano Vamo lá Por favor Pokémon aquático Seeking Aí, falou minha língua E é Shine ainda Que bonitão Legal Vai lá, Thunder Não erra, não Ah, porque que ele ataca primeiro, véi Mas Zapdos, eu acredito em você assim como eu acredito no Dragonite Acerta os Zapdos Ai, errou, miserável Não faz isso De novo Errou Agora você vai acertar Zapdos Yeah Boa Bom, errou só um Amassa Vamo lá Sua galinha maldita Olha, não foi tudo Vou usar o Shockwave Ai, acertou o Megahorn Aí, apai Tirou, não foi muito efetivo Zapdos, bate a confusão, Zapdos Hum, porcaria Ah, acertou o Megahorn de novo O Zap vai bater a confusão agora, véi Isso Isso, garoto Sabia Vamo lá E acabou pro... Acabou pro... Pro Siken Legal, tranquilo, sagaz Vamo lá Agora, por favor, né Também que seja outro aquático Mas, embora eu acho que não Não é Porque esse véi não usa Pokémon aquático Vamo ver o que que ele vai usar Vaporeon? Que bom, cara Obrigado Mas o... O Zapdos tá bem ruim Eu vou arriscar, vai Assar esse Beam, véi Devia ter arriscado Pô, logo Ice O cara tem um ataque Ice, mano Ahn... Vai o Plume Giga Dream, vai Vamo ver Vai tirar legal Tirou bacana Dá uma curada monstra aí Usou a Ice Beam de novo, véi Não, 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 não Ele vai se curar ainda, véi Ele tem um... Uma tretinha ali Ah, cara Vou usar o Mewtwo Vamo no Record Chateado, cara Que meus dois Pokémons Né, que tem... Uma boa ataca, né A fraqueza do Vaporeon Ele me lascou desse jeito Vamo ver Tá, beleza Vamo fazer o seguinte, mano Vou reviver Aqui no meio da batalha mesmo O... Os Zapdos Aguenta firme, Mewtwo Aguenta firme, Mewtwo Recover Recover A minha estratégia aqui é usar... Ficar usando o Recover do Mewtwo Pra... Pra bater o Vaporeon e curar meu outro Pokémon Ice Beam Ele não vai derrotar, boa O Vaporeon tá se curando ali, safado, né Vamo lá Vou usar só mais um Recover Só pra... Pra garantir que o Mewtwo não vai ser derrotado Legal O... O Surf tira bastante do... Do Mewtwo, é engraçado isso Ó lá Tira muito É... Se eu usar o Surf de novo eu tô lascado Então não Ok, usou o Surf Maldito Agora eu vou usar o Full History No Zapdos Ok Agora eu vou me curar Eternamente E vou trocar de Pokémon Usou um Bite Que é um ataque... Dark, velho Pega a fraqueza do Mewtwo Vai, Mewtwo Vaporeon... Bite de novo, Vaporeon Ah Não Caraca Não esperava por isso, Mewtwo Nossa Eu brinquei demais também com o Mewtwo Vai, Zapdos Acaba logo com isso, mano A gente já podia ter trocado já E fiquei tentando Não querer usar Full History No Mewtwo e acabou que vou usar de qualquer jeito Nossa Eu achei que o Ice Beam tinha acabado, cara Ele tinha parado de usar o Ice Beam Ai, miserável Boa Zapdos Acerta O Shockwave, mano Shockwave, vai Zapdos Boa, garoto Boa, cara Não detonou, mano É sério Esse Vaporeon é muito chato, cara Mas eu também vacilei Mas... Vamos lá, Dragonite Wing Attack aqui já acaba com ele Vamos lá, Wing Attack Pronto Cara Fiquei decepcionado comigo mesmo ali Com a minha estratégia que eu usei com o Mewtwo Fiquei extremamente decepcionado Vamos usar o Revive Ainda bem que o Revive eu tenho sobra aqui Ok Outro Revive aqui nos Zapdos E o Vioplume também O Full History Vou ter que usar de novo Vou usar novamente nos Zapdos Beleza E o Mewtwo eu vou... Vou deixar ele fazer o Recover E o Vioplume O Gigadrain Bom, quem que pode ser aqui agora, hein, velho? Eu acho que... Vou colocar novamente aqui o... O Dragonite Vou deixar o Dragonite, vai Cara, esse aqui tá imenso, mano Imenso! Mas vamos lá Mocinha da hora Maura Nidoran Pelo menos é uma Nidoran só Não é... Não tem evolução, né? Eu acho que eu vou usar um... Auto Rage mesmo, vai Bem tranquilo Later... O que que isso faz, mano? Diminuiu meu especial ataque E me deixou confuso Puts! Oh, galera Eu queria essas Berry, velho Citrus Berry Eu não tenho essas tretas, tá ligado? Dragonite! Acerta, vai! Boa, garoto! Detona esse Nidoran Boa, garoto! Isso aí Ai, fiquei envenenado por causa da habilidade dessa sem-vergonha Puts! Esqueci disso Mas vamos lá Agora, né? Vai ter que lutar envenenado ali Outra... Entrenadora da hora Micaela Ixi! Nidorina, mano É... Cara, não vou brincar não Hyper Beam, vai! Eu boto que a próxima é a Nidoqueen Vai, 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 vai Ai! Tomei um counter bonito, né, mano? Puts! Vai lá, L'Oreal Manda ver Ah, usa um Aurora Beam aí, vai Eu usei isso aqui, galera, só pra ver se... Não... Não é super efetivo, né? Cara, por favor, não utilize O que eu tô pensando, Nidoqueen Eita Primeira vez que eu vejo esse engenheiro na parada aí Nidoqueen Puts! E eu não tenho nenhum Pokémon Ground aqui Eu acho que o... Talvez ele toma ele de Ice, eu não sei, eu não me lembro Vamos arriscar aí Hum... Foi... É, ele tem fraqueza contra Ice, massa Lembrei bem Você pode sacanagem que ele tem Thunderbolt, né, véi? Não esperava por isso Fica paralisado, cara Tudo tá a favor do oponente aqui Vai, vai, L'Oreal Não... Não seja nocauteado, L'Oreal Aguenta firme! Boa, garoto! E não fica paralisado Massa Legal Cara... Esses... São muito OP's, véi Só falta o próximo lá ser... Tipo... Nidorino, né? A gente vai usar a mesma informação, se for Tá, vamos fazer o seguinte Vamos curar aqui, ó Vamos reviver o nosso Dragonite Que tomou um counter Monstruoso E vamos usar o Full History No L'Oreal Porque eu preciso dele E assim... Algo me diz que pode ser que agora venha o Nidoran Ah... Macho, Nidorino E o Nidoking Será, mano? Se vier, tá ligado? Eu vou colocar isso aqui só pra... Sei lá Só pra... Assim... Na moral, cara Eu vou ter que usar o Full History pro... O Dragonite Não, não vou não Vamos ver como é que vai ser essa batalha Eu tenho Pokémons que vai conseguir detonar, vai! Hum... São elétricos Nossa, eu coloquei o pior Pokémon pra ser logo os elétricos E eu não tenho Ground, cara Nenhum Pokémon Ground aqui Pô... Vai ter que ser o Mewtwo, velho Vamos lá Thunderbolt Cara, esses aí podem me derrotar, mano Serião Vamos lá, o Cover Cara, eu vou ficar nessa... Se eu usar Psyche, eu vou... Vai ser nocauteado Que situação que eu me meti agora, velho Usou 3 Thunderbolt Eu não lembro quantos PPs tem o Thunderbolt Se eu não tomar nenhum crítico, tá massa, saca? Ele pode errar, velho Erra, miserável Cara, agora eu acho que eu posso usar um... Sai, vai! Boa! Tirou bastante Ai, 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 ai E pode que agora ele vai ficar se curando ali, né? Galera, eu vou ter que usar o Furryster, não tem jeito não E aí o Mewtwo acaba no próximo Cara, eu tenho 3 Pokémon voadores aqui, cara Deixou paralisado, mano Deixou paralisado, mano Deixou paralisado logo quando eu usei Furryster, velho Eu tô falando que tá tudo contra... Nós aqui, tá ligado? Mewtwo, por favor, cara Acerta crítico nesse safado, mano Não foi Vou arriscar, vou por tudo ou nada Eu acho que o Mewtwo não vai ser derrotado com esse Thunderbolt Boa Boa E eu acho que o Swift também vai ser... Vai, vai, vai detonar o... 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 Ampherys agora Beleza Vambora Oh my God Bom, Charizard Ele é... Ele tem fraqueza contra elétrico, né? Mas... Grand Bull Ah, não, não, tranquilo Tô viajando Esse Pokémon não é elétrico, não, velho Nem vem Né? Ele não é elétrico, não Eu vou colocar... Vamos tentar aqui um Aurora Beam desse cara Eu não sei as fraquezas desse Pokémon Não é do 750, então eu não sei Não sei nenhum tipo dele Eu acho que ele é um Pokémon normal Ele tem Rock Thumb, cara Ainda bem que eu não coloquei o Charizard Vamos usar o Surf É, o Surf tirou mais Rock Thumb Olha só Diminui minha velocidade Cara, eu vou tentar o Mirror aqui Ah, logo quando ele erra, pô Errei também, falhou De novo Será que ele tá atacando primeiro? Vamos lá Falhou também, né? Tem nada a ver com o que eu tava pensando, velho Tem nada a ver com o que eu tava pensando Use o Surf Boa Obrigado, L'Oreal Cara, o que é que aquele Mirror Coach faz? Porque... Na minha cabeça O Mirror Coach, ele faz o seguinte Ele... Quando você recebe um ataque especial Você dá um contra-golpe É isso que tá na minha cabeça, saca? Mis deus Ah, é um fantasminha, velho Puts Deixa eu só ver, galera Porque agora eu fiquei curioso, mano Sumário Vamos ver Um ataque... É, um ataque que contra-ataque especial Ataques com o dobro da força Ué, é isso Por que que falhou? O Rock Thumb não é... Não é especial? Pra mim era Mano, eu acho que o melhor aqui é a gente ir com tudo, saca? Tipo, gol, surf Ai, ai, ai O que que isso faz, mano? O que que isso fez? Eu não entendi Mas vamos lá Eu acho que o L'Oreal vai deitar agora Deitou Cara, eu vou usar o Charizard 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 Blast Burn Boa, eu coloquei o... O Charizard Exatamente porque ele tá em level 84 Blast Burn É muito forte, saca? Então por isso que eu já pensei nisso Nele, no caso Sem tomar esse ataque Legal Vambora Ainda tem mais, velho Eu perdi minhas contas já, mano Vamos reviver os pokémons que a gente possa... Que a gente puder aqui Ok L'Oreal Pera aí, galera Deixa eu ver se eu tenho... Ó, o Antítoto não O Alckmin Pera aí, galera Deixa eu ver umas tretas aqui É, galera, tem um Furrio aqui, ó Vou lançar no bichão doido E é só ele que tava... É, só ele que tava paralisado Então, fechou, maluco Quem são esses pokémons aqui, hein, mano? Bom, tem a menininha ali que tem a... Uma boia Pode ser que a gente possa utilizar os Zapdos primeiro Ai, galera, vamos lá Ai, meu coração Bom, galera, vamos lá Fé no coração dos pokémons Vai dar tudo certo E, por favor, que seja pokémonzinho aquático, minha filha Por favor Priscila Vai, Priscila Me ajuda Goldin, massa demais Fala Zapdos Choque ao Wave Porque o PP tá acabando E o Thunder também Ele... A mira dele é muito baixa Choque ao Wave Eu acho que detono o Goldin Pelo menos assim espero Ele é um pokémon básico Massa demais Legal Boas Zapdos Meu queridão Vamos ver, tomara que todos sejam, né? Mas eu acho que não vai ser, não Tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam Ai, é Ai, que maravilha É sim, mano Quai Zapdos de novo Que bonito Choque ao Wave de novo Cara, esse pokémonzinho é legal, véi Pena que a gente não tem ele pra capturar Vai, 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 vai Ai, não foi, mano Ai Não, tudo bem Mesmo que ele fique envenenado não tem problema Contanto que eu não fique confuso, nem... Caraca, tirou muito Nossa, mas tirou demais Ok, vai Valeu Zapdos Não vai tomar esse dano, maravilha Cara, o próximo eu vou lançar o Thunder Espero que o Que o Zapdos acerte, se for Pokémon Aquático Isso é Pokémon Aquático Que bom É, Mantini é Ixi, Mantini, eu acho que tem uma defesa boa, cara Vai ter que ser o Thunder mesmo Acerta Zapdos, por favor, mano Boa, garoto Agora, agora crítico, vai, acerta o crítico Oh, acertou Miserável Zapdos, que lindo, mano Você é um totoso Vamos lá Bom, deixa eu tirar, né Vou nem andar pra... Opa, furriu Vamos curar os Zapdos Descer Boa E vamos lá Caraca, acabou, velho Por favor, diz pra mim que acabou, mano Esse é o último andar, vai Nossa, ainda tem mais, velho Que meleca Nossa, olha como é que tá a vida dos meus Pokémons, mano Mano, eu vou trocar, vou colocar o Charizard, velho Vai Eu acho que esse é o último andar Por favor, que seja Eu não aguento mais Essa Tower é muito chata, velho Ó, ok Hmm, Stormy, velho Logo Stormy O certo seria o Mewtwo, né, mano Mas eu vou colocar o Valplume também Se o Valplume deitar, eu ponho o Mewtwo Tô nem aí Aguenta, aguenta Boa Vai, Giga Dream Ah Ah Stormy é muito rápido Pô, não esperava por essa, cara Um Pokémon que não tem a fraqueza contra Ice L'Oreal, mas também contra a partida do L'Oreal não bate nada Mewtwo Tá caveira Zapto toma Charizard toma Cara, essa é a última, velho Por favor, mano Recover Beleza Pelo menos o Mewtwo é rápido Vai Ice Beam não tira muito do Mewtwo, não Boa Psyche Vamos ver, vamos ver Vai, 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 vai Não, é muito efetivo Deita não, deita não Nossa Você é um límbio, Mewtwo Com 1 de HP Foi épico Ah, agora Ah não, mas ele não Ele não vai tomar Não é muito efetivo É só no card game que Psíquico contra psíquico É É fraqueza Boa Usa de novo Psyche Ah, esse Beam tudo bem Tá bom Vai, Mewtwo Aguenta aí, mano Boa, garoto Waterfall Recover Waterfall é incrível, né Como a água tira Bastante do Mewtwo, vai Vai, usa Ah, isso, garoto Eu ia falar exatamente Usa qualquer coisa Menos Ataque aquático aí Bichão Acerta o Mewtwo Vai Deita ele Hum Eu esperei que ele deitasse Usou Waterfall Mewtwo já era Vamos lá Um Pokémon muito rápido aqui Gente Charizard Cara, você é mais rápido Que o Que que ele vai fazer Ah, aumentou o especial Tá Dragon Claw Cara, você é mais rápido Charizard Eu acredito em você Boa, garoto Legal Bom, conseguimos detonar O Starmy aqui Por um pouquinho De erro de cálculo O Mewtwo foi deitado Próximo Vamos ver Arcanine É Não é uma boa Melhor colocar O L'Oreal Mesmo Só que o L'Oreal Tá quase deitado Cara Posso tentar o Fly Tá ligado Só que não Vai tirar nada Vai lá L'Oreal Conto com você L'Oreal Você vai tomar um dano Mas não morre não Nossa Logo o Fire Blast Vai tomar Recoil Não vai? Não Não tomou Cara Surf Eu não vou arriscar Ah Extreme Speed Sabia que era melhor Ter colocado aí Depois Ah cara Vou colocar o Dragonite Na moral Dragonite Hyper Beam Mano E acerta Extreme Speed Novamente Não vai tirar muito Não Tirou bastante Boa, boa, boa Vai, vai Cara O Arcanine Não pode utilizar Extreme Speed Novamente Utilizou Ele só deu O Dragonite Deu uma abertura Pro Pro outro Pokémon Saca Não sei qual É Charizard É o único Que tem Level 84 84 O outro Lá Não vai Fazer Muita Diferença Não Vou usar Um Dragon Claw Cara Como eu queria Que o Charizard Tivesse a habilidade Do Arcanine De absorver O ataque De fogo De fogo De fogo Né Cara Esse Arcanine É um absurdo Cara Ah Nocauteou Tive esperança Que não ia Nocautear Zap É com você Cara Conto contigo Boa Ele não usou Extreme Speed Vamos lá Vamos ver O que a gente Pode usar Aqui agora Galera Venossaur Zapos Eu vou ter Que sacrificar Para usar Revive No Charizard Vamos ver Ficou Poison Maravilha Ó Legal Legal Cara Eu vou Eu vou realmente Matar os Zapos Aqui Mas eu vou Reviver Por exemplo Mewtwo O jogo Não Acabou Body Slam Agora O Charizard E o Charizard É bem rápido Né Charizard Então Entra em jogo Não erra Blast Burn Charizard Yes Ah Cara Como é que eu consegui Passar disso aqui Ainda Véio Mano Na moral Eu achei Eu achei Que eu fosse Que eu tivesse Tinha acabado Cara Por favor Não tem outro Por favor Diz que não tem Último andar É o último andar Garoto Consegui completar tudo Mano Só leva acima desse telhado Cara Esse vento aqui em cima Ok Sempre o mesmo Blá 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 Sempre Me dá o item logo Metal Coat Cara Foi Absurdo Difícil Eu achei Que eu fosse Perder Galera Coloca um comentário Quem achou Que eu ia perder Eu por um momento Achei que sim Pode ser mantido Por um pokémon Metal Especial E aumenta O poder De ataques Tipo Steel Eu não tenho Nenhum pokémon Steel Galera Na moral Eu jurei Que eu fosse Perder Mesmo Eu acho Que a jogada Que fez eu ganhar Foi aquela De sacrificar Os ápidos E reviver O Charizard Contra O Venossaur Saca E o Venossaur O Charizard De acertar Também Fez toda A diferença Caramba Que final Épico Beleza Galera Vamos curar Meus pokémon Que eles merecem Menos os ápidos Os ápidos Me decepcionam Bastante Um pouquinho Mais ou menos Mas foi tudo certo Galera Então é isso Eu vou finalizar O vídeo por aqui Nossa terceira Trainertown Espera aí Estou esquecendo Um detalhe Vamos ver Aqui Terminei Quanto tempo 44 minutos Caramba E o Mix Deve ser Mais difícil Ainda E galera Provavelmente Nós não teremos Pokémon FireRed Na terça Porque eu estou Pobre no jogo A não ser Que eu pegue Meus itens Aqui Ele me dê Muita grana E eu compro Sei lá 20 Full History Aí sim Terça-feira A gente vai ter O Pokémon FireRed Valeu Galera Obrigado Por ter torcido Por mim Quem torcer Coloca um comentário E obrigado Pelo apoio Pelo like Favorito Comentário E se dê Eu acho Que o próximo episódio Fazer o Mix Que vai sair Ou na terça Ou na quinta Será o último episódio Da nossa FireRed Eu não vou capturar Todos os humanos Eu acho isso Um desperdício De tempo E eu vou O legal é que aí Eu vou ter mais tempo Para cuidar Da segunda temporada Do Pixelmon Da Lenda dos Campeões E eu posso trazer Uma outra série Para o canal No lugar de Pokémon FireRed Como Mario Maker Essas coisas todas Tá bom? Galera Valeu demais Tamo junto Falem de mim Com seus amigos Porque I'm a fucking Batman E falem de nós Porque We are League of Shadows Forte abraço E fui Ah moleque Quase que eu perdi Mano É nóis Tchau Tchau Tchau